Música Fala Dunia! Guilherme Brito com mais um vídeo pra você Muito bem-vindo ao canal Pra você que não acompanha, o que você tem que fazer? Clicar naquele botãozinho de se inscrever Deixar aquele like maroto pra dar aquela força E no comentário, manda suas sugestões Para os próximos vídeos que eu vou tentar trazer Tudo aqui para o canal Gui, qual é o tema Da review de hoje? Kaledi Ruka Hoje a gente vai estar apresentando o modelo 2 em 1 Ou seja, o narguile híbrido Vamos mostrar aí Todas as peças Como ele funciona Falar um pouquinho Da Kaledi em si E falar se o narguile funcional Ou não Então vamos soltar a vinheta Mostrar o passo a passo Mas antes de tudo Não vamos esquecer Se você faz parte do mundo do narguile Você também faz parte do Dunia Ruka Vamos! Música Vamos iniciar mostrando primeiro a parte das peças E depois a gente já vai voltar falando referente ao sistema dele Ao fluxo As considerações sobre o narguile completo Então vamos para o passo a passo das peças Então vamos lá Respira o montado Dá um steam montada Vamos montar agora o corpo O corpo eu preferi colocar a câmera nesse ângulo Fica mais fácil de mostrar Basicamente Rosqueia este cano No coração A parte que divide A steam O outro cano E A parte do encaixe do roche A steam está montada aqui então Como vocês estão vendo Essa é a steam da Khaled Tá? Ela montada em si Ela fica dessa forma Vamos mostrar a parte da Down Steam Aqui temos o adaptador Né? Com roscas também O-ring Né? Se é o-ring não é rosca Então Com o-ring Para vedação Encaixa aqui Só que antes de encaixar A gente vai fazer o que? A gente vai primeiro Mostrar essa peça Onde ela vai Para vocês entenderem Que ela vai exatamente aqui Está dando para ver aí Ela também tem o-ring Ela encaixa aqui E fica dessa forma E eu já vou explicar O para que Que ela serve A Down Steam No qual Ela entra dentro E ela é de rosca A Down Steam Ela não é de o-ring Você vem e rosqueia A Down Steam Sem muita dificuldade E por último O adaptador A gente coloca aqui Aperta bem E está aí Ele vai ficar mais ou menos assim A parte da Down Steam Vai ficar mais ou menos assim Deixa eu prender esse aqui Certinho E pronto Vai ficar mais ou menos assim Ele completa Vai ficar todo assim E agora Vamos para a análise E mostrar O porquê dessa peça E vamos mostrar Todo o sistema dele Já montado Então vamos lá Primeiro de tudo Vamos mostrar o nosso Hout Pack Que é o mínimo Que hoje a gente está usando o que? Ibiza Scentation Da Zomo Roche 7 Em breve vai ter review Sobre o Roche 7 Aqui no canal Que eu recebi de amostra Queria já agradecer Ao pessoal da 7 Estão usando General Foil Patrocinador oficial do canal E duas pecinhas de carvão Da Zomo E duas pecinhas de carvão Então vamos lá Vamos falar agora Sobre o A Kaledi Ruka Kaledi né Vamos dizer Kaledi na verdade É o segundo narguile Com respiro embutido Do mercado nacional Ele foi inspiração da Kali Ele se inspirou Em fazer um respiro embutido Na Kali E aí Depois da ideia De fazer o respiro embutido Trouxe essa estética aí Única E um pouco diferenciada Por que um pouco diferenciada? Como vocês viram Ela é 100% rosqueada Então pra você Poder fazer uma viagem E levar o narguile Para os lugares É muito prático Sem contar Que o modelo híbrido Você pode deixar ele piquê Ele médio Ou grande Então Mostra aí rapidinho O modelo dele grande Pra vocês verem um pouquinho Mais de perto E vamos mostrar Como ele ficaria No modelo médio Em vaso pequeno Gui Como que você Conseguiu a Kali Qual a história dela Enfim Eu vi um vídeo Sobre a Kali No canal PixTV E achei interessante O modelo do narguile híbrido Porque temos poucos Hoje o que predomina O mercado do narguile híbrido É o Zeus Ou o Mani Sultan Então eu acho legal Sempre uma empresa Trazer um narguile diferenciado E como o híbrido É um tipo de narguile Que é muito pouco apresentado Resolvi Entrar em contato com a marca Pra ver se eu conseguia Fiz uma grande amizade Com o Eduardo O dono da Kaled E aí a gente conversou Ele veio do Paraná Pra cá Nós conversamos bastante E ele me explicou Um pouquinho mais Sobre a história Era uma empresa De metalúrgica É uma empresa De metalúrgica Onde ele começou A conhecer a cultura Do narguile Conheceu Viu o narguile khali E resolveu Fazer um respiro embutido E trouxe Essa estética Aí que eu falei Por que Kaled? Kaled É uma palavra árabe Que significa Para sempre Eterno Então a Kaled Veio no intuito De ficar no mercado E permanecer No mercado Do nosso Na nossa cultura Do narguile Tá Conta uma história Mostramos aí O passo a passo Mostramos aí O takezinho Vamos agora Para as considerações Já vamos falar logo De cara Do fluxo É um fluxo Eu não diria Que extremamente leve E também não diria Um fluxo restrito Ele é médio Então ele consegue Agradar qualquer tipo De público Porque Quem gosta De narguile Muito pesado Consegue aí Fazer uma furação Um pouco mais Restrita Fazendo com que O fluxo Fique um pouco Mais pesado E para quem gosta De um fluxo Mais leve Consegue também Controlar isso Com a furação Então não é uma coisa Que você vai ter Que ter muito trabalho Na montagem Qualquer tipo de montagem Vai ficar do seu agrado Agora vamos falar Também Do respiro embutido É o segundo Do mercado Como eu disse E ele limpa 100% do vaso É só o respiro Que faz limpar 100% do vaso Não Não é Como eu disse Tem uma peça Que ela vai Junto com o Nadal Steam Que ela auxilia Na limpeza Por que que ela auxilia Quando você assopra Ela faz Nada mais é Do que você jogar Ar para dentro Do vaso E o ar O ar que você solta Expande Fazendo que A fumaça Saia pelos respiros Certo? Quando você tem Várias fumações Você joga o ar Ele sai no início Do coração E vai até embaixo Fazendo com que Suba a fumaça Só que normalmente Não dá conta Porque o ar que você solta Tem que chegar até o fundo E fazer com que Toda a fumaça suba E essa peça O que que ela faz? Ela vai até A parte Da base Do vaso Então o ar que você Assopra Ele vai mais Próximo da superfície Fazendo com que A fumaça suba Com mais facilidade E limpe todo o vaso Estou usando aqui Um vaso transparente Para poder Mostrar esse exemplo Então vamos soltar aí Para vocês verem O sistema do respiro Como funciona E vocês verem Como realmente Limpa o vaso Com apenas uma assoprada Mostra aí Vamos falar Das outras partes Em si A Khaled Ela trouxe Também uma proposta Diferente Que é Normalmente o respiro Fica na lateral E a mangueira Fica na outra lateral Fazendo com que Você assobre por aqui E a mangueira Você puxe pelas laterais Sendo que a Khaled Colocou a mangueira Na parte de trás E o logo Na parte da frente Já que o respiro É embutido Ele pode fazer Essa diferenciação O que que muda? Independente Do lugar De onde você fuma Normalmente O dono do narguilho Sempre fica Atrás do narguilho E o narguilho Fica na frente Então A mangueira Fica de um acesso Mais fácil Você não precisa Ficar dando volta Então fica fácil Para você passar E o logo Vai ficar sempre A mostra De quem estiver passando De quem Tiver sentado Independente Do local Então É uma tática Para mostrar A marca E também Uma tática Para ficar mais fácil De você conseguir Controlar a rotação Da mangueira Vamos falar agora Sobre o Apoio do prato O apoio do prato Ficou extremamente Perfeito Dependendo Se você comprar Um prato um pouco Maior Por exemplo Um best friend Que quem tem KM Sabe que tem que comprar Um prato maior Ele pode sambar Um pouco Mas não chega A sair da base Então O apoio dele É perfeito E outra Coisa que No meu ponto de vista Revolucionou A questão Dos narguiles Em si É porque A Kaled Ela tem um narguile Pequeno Médio Médio Híbrido E o grande Independente Das peças Que você tenha Do pequeno Ou do grande Você consegue Mesclar Entre si Então se eu quiser Deixar o Kaled Híbrido Pequeno Basta eu ter Um Kaled Pequeno Que eu coloco A central dele Menor Coloco o Apoio do Rote do Prato E eu consigo Fumar ele num vaso Grande Ele pequeno E também Fazer algumas Diferenciações Como essa parte Grande Colocar uma peça Pequena E assim Vai Então Esse foi um outro Grande ponto Positivo Que eu consegui Destacar E a gente Também Normalmente Eu costumo Destacar Como um ponto Positivo O que As roscas São muito Flexíveis E são Todas De alumínio Inox Então Não vai Correr o risco De ter Aquela oxidação Ou de ficar Travando Ela em si Basta você Saber limpar E saber Higienizar O seu narguilho Muito fácil Você não precisa Comprar nenhum tipo De esponjinha Para estar limpando Porque ele é Totalmente Esrosqueável Então você consegue Fazer aquela limpeza Tranquilamente Gui A Kalid É um valor Acessível No mercado Se você for Comparar Com os híbridos Do mercado Atualmente Manisultan Zeus Sim É um valor Acessível Porque Manisultan Você chega A comprar Ele por R$650 Os Zeus Nessa faixa De preço Também E a Kalid Ela inteira Desta forma Com o difusor Enfim Fica na média De R$510 Então Você que está Interessado Gostou da estética Gostou do produto Pode me procurar Porque atualmente Eu sou o representante De vendas Da Kalid Aqui no Rio Grande do Sul Que outro diferencial Tem esse narguilho Como vocês viram Na Down Steam Tem o difusor Já tanto Para pequeno Médio Grande Regulável Então você consegue Deixar com menos Bolhas Mais leve Mais barulhento Para ficar do seu agrado Na questão do híbrido A Down Steam Ela contém O-ring Então a vedação Por ser através De o-ring Você consegue Ajustar O tamanho Da Down Steam Fazendo com que Ela caiba Em qualquer tipo De vaso Referente ao fluxo De fumaça Não preciso nem Falar que vocês Estão vendo A quantidade De fumaça Que está saindo Traz um fluxo Extremamente Uma quantidade De fumaça Extremamente grande Mas isso Também vamos lembrar Que ele vende Muito do seu preparo Então acho que As considerações Que dá para fazer Do Khaled São essas Mostrei ele pequeno Mostrei ele médio Para vocês verem Os modelos Que tem As variações De cores Caso você esteja interessado Tenha o meu contato Aqui Vai ter o contato Da Khaled E queria agradecer Mais uma vez Ao Eduardo A Gislene Que eu conheci Também pessoalmente Aqui no Rio Grande do Sul Queria mandar um abraço E um beijo Para os dois E a review Fica por aqui Espero que tenham gostado Se gostou Aquele like maroto Para ajudar E no comentário A sua sugestão Então Vamos que vamos Família Dúria